DJ Ruizu é o fenômeno, o terror dos modinhas Quantas vezes te liguei e você não me atendeu, não Quantas vezes te implorei e você não percebeu, não Hoje o mundo deu voltas, eu estou aqui Implorei pra você voltar pra mim Quantas vezes te liguei e você não me atendeu, não Quantas madrugadas eu chorei e você não percebeu, não Ao decorrer do tempo, depressa ele passou E junto com o vento, levou o nosso amor Viva da minha vida, encontrei meu grande amor Quando você me ligou, tudo se desmoronou Quando lembrei do seu sorriso, quando você em nós pensou Quando escutei sua voz, lembrei do seu cheiro Meu amor, hoje já não quero mais, tô longe do desapego O que eu escolhi viver em paz, o que eu quero é sossego Olha pra frente e segue sua vida, que eu não tenho de endereço, meu amor Olha pra frente e segue sua vida, que eu não tenho de endereço, amor Quantas vezes te liguei e você não me atendeu, não Quantas madrugadas eu chorei e você não me respondeu, não Hoje o mundo deu voltas, eu estou aqui Andei lá, não deixei da uma vida, que eu tô aqui Andei lá, não deixei da uma vida Andei lá, não deixei da uma vida Obrigado.